Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais um vídeo de Jurássio Vagel Galera, esse jogo aqui está muito top, o feedback de vocês está monstro Galera, é o seguinte, nós vamos com tudo para o evento lá do... Ó, que eu estou levando aqui, galera, estou peladão aqui, vamos guardar essa parada aqui Estamos já ajeitando nossa caixanga aqui, né galera, antes que venha uma atualização aí Para prejudicar igual a Kipfer, né galera, vamos lá Galera, é o seguinte, eu estou indo lá invadir lá o terreno lá do T-Rex lá E vamos lá, o ninho dele vai ser nosso, galera Vamos ver se funciona aí, galera, vamos ver se funciona, ó O ninho dele aqui, vamos colocar um andar aqui de boa aqui, beleza Bora andar aqui, dá uma travada esse jogo, galera Não sei se acontece com vocês aí, ó Mas aqui comigo acontece direto, ó Estou clicando em andar, não vai É impressionante, ó, ó Andar, não vai, desgraça Vamos botar um correr, correr vai É só para a gente gastar, né cara, é impressionante isso Galera, é o seguinte, eu gostaria de pedir o like de vocês A inscrição também de quem não é inscrito no canal O like que eu vou deixar por conta de vocês Se vocês acharem que o vídeo merece like Show de bola Nós vamos tentar aqui pegar o ovo Ou a casca, algum item que tem ali, galera Porque o bichinho está sinistro A parada aqui está carne de pescoço e vamos que vamos Galera, é o seguinte Eu postei um vídeo hoje, na verdade, hoje É o quarto vídeo esse aqui Mas eu postei um vídeo hoje que eu preciso que geral vá lá, cara Eu matei o Big One e a parada foi intensa Foi frenética, tá galera? Então eu conto com vocês lá Dá um pulo lá Hashtag Big Só isso, só coloca isso Hashtag Big Que eu sei que foram vocês Galera, vamos lá Vamos se esconder aqui Eu estive aqui Não sei se atualiza ou não atualiza Mas eu já estive aqui já, tá? Dei uma sondada ali Eu tomo vivo há 11 minutos Porque o palhaço do T-Rex aqui me matou Beleza? Nós pegamos as paradinhas aqui Perdi tudo que tinha aqui Vamos abaixadinha aqui Vamos sempre pela beiradinha aqui, galera Para a gente ver se a gente consegue alguma coisa Tá, galera? Vamos lá Qualquer coisa A gente sai Esse T-Rex Está sentindo meu cheiro Esse safado aqui, galera Vou meter o pé Vou meter o pé aqui Porra, brincadeira, galera Brincadeira esse bichinho aqui Está carne de pescoço Aqui sufocando a gente Vamos lá Vamos lá Vamos pegar e vamos sair E entrar de novo, tá, galera? Vamos sair e entrar de novo Vamos ver se ele já se distanciou aí, galera Para a gente poder Olha isso, galera Top, ó Consegui um motor, hein, galera Na invasão, lá na casa do Butch, lá Vamos lá Abaixada aqui, beleza, galera? Vamos abaixada aqui O que é isso aqui? Eu estou na minha base Estou na minha base, galera? Não Estou na minha base, não Vamos abaixar aqui, galera Vamos abaixar aqui Beleza? Tem uma paradinha aqui Cara, nós caímos mal pra caramba ali, galera Vamos pegar aqui esse caixote O bom aqui é que o caixote abre rapidinho, né, galera? Vamos lá Vamos meter o pé aqui, ó Vamos lá Abaixadinho aqui, ó, galera Abaixadinho Esse rematinho aqui Parece que é curtinho, né, galera? Parece que é curtinho A gente tem que ir de boa aqui No cantinho aqui, ó, devagarinho Beleza? Vamos rapidão É, tem que ser rápido, né, galera? Vamos rápido aqui, ó Pela ribeirada aqui Vamos que vamos, galera Vamos que vamos que O T-Rex está de bobeira, não, hein? O T-Rex não está de bobeira Opa, tem aquela ali Mas vamos pelas da ponta aqui, galera Pensa que a gente consegue Lutear alguma coisa, tá, galera? Ó, sentir o nosso cheiro Vamos ficar abaixadinho aqui, ó Que ele deve estar por aqui, hein? Ó, ele está por aqui, ó Vamos meter o pé pra cá, ó Vamos ficar abaixadinho aqui Vamos ver se ele fica parado, ó Mete pé Ele vem, galera Não tem como se esconder, não, cara O bichinho é carne de pescoço, mano Que isso? Vamos lá, vamos lá Eu vou tentar pegar essa parada aqui, galera Vou tentar pegar Pô, cara Eu vi uns vídeos aí no YouTube aí, cara A galera, pô Estava mitando aí Os inscritos me passaram as dicas também Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui Uma paradinha top aqui, ó Ué Eu morri? Galera Eu morri Eu nem apareci na parada Como é que eu morri, galera? Explica que macumba é essa? Caraca Impressionante isso Que jogo bandido, cara Que isso? Eu fora do jogo e morri, cara Que t-rex é esse, cara? Vamos lá, vamos lá A gente tem que pegar Fazer uma mochila aqui, né, galera? Vamos ter que fazer uma mochila Não tem jeito Vamos pegar aqui Corda, né? Se não me engano A corda e E essa folha aqui, ó Vamos lá, vamos lá Galera Que que é isso, rapaz? Eu morri, cara Que roubo, cara Que roubo Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente consegue aqui, galera A gente consegue aqui, beleza Show de bola Vamos que vamos aqui Vamos lá Vamos lá com tudo lá Que a gente aqui é carne de pescoço Sem roupa Não sei se de repente afeta alguma coisa, galera Deixa no comentário aí Vocês que já pegaram esse ovo aí Ou já pegaram alguma coisa no ninho lá do Já ia falar Ninho do dragão, né, galera? Ninho do dragão Vamos botar um correio aqui Ó, o correio não tá indo, galera Será que eu já fui uma vez correndo? Pode ser, né? Pode ser Vamos ver Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Vamos entrar aqui, beleza? Ô bug safado, rapá Eu do lado de fora o bichinho me matou Como é que pode uma parada dessa? Não, tem coisa aí Tem parada errada aí Tem esqueminha, galera Tempo vivo 58 Olha isso, cara Que isso, rapá O bicho não deixa o tubarão jogar, cara Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Vocês estão vendo que a culpa não é minha, né, galera? Vocês estão vendo que a culpa não é minha Vamos colocar um entrar aqui, rapidão aqui Quer ver que a gente vai cair ali? O jogo vai bugar e a gente vai morrer, galera? Olha só É o que eu tô achando, ó Tá demorando a entrar E arriscado já cair ali com ele ali, beleza? Vamos cair abaixada aqui, galera Vamos cair abaixada aqui, ó Não será nada fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Beleza, show Uma abaixadinha aqui Porque naquela hora eu levantei, né, galera? Pode ser também isso, né? Uma abaixadinha aqui pela beiradinha aqui Sentir que ele tá vindo aqui A gente pega uma frutinha aqui Abaixa Pega outra frutinha aqui, galera Que a gente pode precisar aqui Que o tempo vai demorar, hein? Beleza, abaixa aqui Ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido Mesmo gigantão assim Ele é rápido demais Vamos lá, vamos por aqui Pelo cantinho aqui, galera Vamos até um pouquinho fora do mapa aqui, galera Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui Beleza? Vai levar um pouquinho de tempo aqui Mas a estratégia é essa daí, tá, galera? Então vamos lá, vamos lá Tem uma paradinha ali, ó, galera Tem outra ali, ó Será que a gente consegue? Indo pela meiuca aqui, abaixadinho Vamos ver aqui, ó Esse matinho aqui parece que é mais baixo, né, galera? O matinho aqui parece que é mais baixo Mas vamos lá, vamos lá A gente não tem nada perdendo A única coisa que a gente perde aqui é a mochila, tá, galera? A única coisa que a gente perde é a mochila Cadê? Não tem nada no mapa Já estamos no meio do mapa aqui Olha lá, vem ele, vem ele, vem ele Caraca, galera Ele vai ver a gente, galera Ele vai ver a gente aqui, ó Mete o pé pra cá, mete o pé pra cá Ih, será que a gente vai conseguir sair daqui, galera? Será? Opa, conseguimos desviar ele, hein, galera Conseguimos desviar ele Agora vamos por aqui Vamos por aqui, abaixadinho aqui Ah, galera Será que eu vou conseguir pegar esse ovo aqui, galera? Olha o ovo aí, galera Vamos ver Não, tem umas paradas aqui de folha aqui, galera Tem umas paradas de folha aqui Beleza Pega aí, galera Show de bola Agora vou usar o bug aqui, galera O bug Travou meu jogo Sai aqui Vamos ver se funciona essa parada aqui, galera Vamos ver se funcionou Só que deu uma travada Esse telefone, deu uma congelada, cara Vamos ver Se vai estar no nosso inventário aqui Acho que não Porque acho que ele me matou, cara Acho que ele chegou antes de eu fazer a paradinha Vamos ver, vamos ver É um bugzinho aí que a galera está fazendo aí Não sei nem o que é aquilo que eu peguei, galera Não sei nem o que é aquilo que eu peguei Opa Moleque Escama verde, galera Escama verde Vamos ver Vamos jogar essa parada aqui pra casa aqui, galera Vamos botar um correio aqui Beleza Show de bola Vamos jogar essa parada em casa, né? Ah Vamos ver, né? Vamos ver, né? A gente não pode perder, né, galera? Fizemos o bugzinho aí O bug top aí, galera Valeu aí José pelo vídeo que vocês mandaram José Ricardo aí Mandou Um videozinho de como é que faz aqui no No meu e-mail, né, cara? Eu peguei o esqueminha dele aí Show de bola Beleza Show Vamos colocar essa parada aqui aonde? Vamos colocar essa parada aqui, ó, galera Pô Escama Escama da cor verde Vamos tentar fazer de novo o bugzinho lá, galera? Vamos tentar fazer de novo lá? Então vamos começar a paradinha aqui, ó Vamos começar a paradinha aqui Show de bola Ficamos full aí na parada aí, ó Já enrolamos já o dinossauro Vamos ver se tem mais coisa lá Ou tem que esperar o evento chegar, tá, galera? Vamos ver Vamos ver se tem que esperar o evento chegar Se tiver que esperar o evento chegar A gente vai partir pra farmar alguma coisa ali Beleza Vamos lá Vamos botar um correio aqui Dezenove aqui Nove Qual que a gente volta pra nossa caixanga lá, tá? Beleza Ah, moleque Foi fácil, galera Na verdade, foi fácil Quando você consegue pegar o esqueminha ali A posição certinha De onde você tem que ficar, galera Foi fácil Eu caí já na posição ali, né? Quando eu morri E voltei Estou quatro minutos vivos aí Aí, olha lá, galera Olha isso Isso é bonito, galera Isso é bonito demais Beleza, galera? Eu quero trazer pra vocês a dica De como pegar o ovo Entendeu? Essa é a dica aí É um glitchzinho Um bugzinho que tem no jogo, tá? Pode ficar tranquilo Que não tem nada de hack, entendeu? É um erro que tem no jogo aí Você tem que se aproveitar enquanto dá, né, galera? Se aproveita aí enquanto dá Depois você... Depois você... Vai reclamar Porque não deu, né, galera? Porque bugou a parada toda aí Eles vão consertar esse erro Com certeza Então vamos lá, galera Vamos lá fazer a nossa farmadinha básica aqui Vamos na 1, galera Porque nós já fizemos o objetivo aqui Então a gente vai na 1 Pra subir um XPzinho aí E ficar top Vocês vão ver como é que eu tô de XP aí Eu tô top de XP, galera Tô top de XP Apesar que eu vim pra cá sem mochila, né, galera? Eu tô aqui sem mochila, quer ver? Isso mesmo Tô sem mochila A gente vai fabricar a mochila ali Vamos fabricar a mochila ali Vamos ali rapidinho nessa daqui, ó Vamos botar um... Correr aqui, ó Estamos com 18 de energia Mas tá bom, não tá ruim não, tá? 18 de energia não tá ruim, hein? Vamos lá, vamos com tudo aqui Show de bola Vamos colocar um entrare aqui Vamos sacudir tudo Tudo que tem direito aqui, galera A gente vai sacar geral, beleza? Vamos lá, galera Dá assistida no vídeo aí Eu matei o Big One Cara, é um feito... Top demais, galera Um feito top demais, beleza? Show de bola aqui Vamos pegar as frutinhas aqui Que a gente precisa dar de frutinhas aqui Vamos pegando tudo que vem aqui, ó Galera, level 17 Deixa eu colocar pra vocês aqui, ó Level 17 Porque tá cortando Meu jogo corta, tá, galera? Então Vocês tem que ficar na susto aí Entendeu? Porque às vezes Meu editor corta essa parada aí, beleza? Então nós vamos pegar esses... Esse daqui por trás aqui Show de bola Depois a gente pega aí Já matamos ele, beleza? Show Pega aí o carretelzinho aí Tá de frente pra gente? Tá de frente... Ah, não Tá de lado aqui A gente vai pegar ele por trás aqui Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Depois a gente pega e faz a nossa mochila, tá, galera? Vamos pegar os dois por trás ali, ó Porque não vai dar tempo dele ver a gente Não vai, ó Show, show Isso aí, garoto Show A gente pega o outro lá Depois a gente pega o recurso dele ali Rapaz, é muito top isso aqui, galera Essa é a estratégia aí Você tá começando no jogo, tá? Pega aí as paradinhas aí Show Vem agachadinho aqui Pega aí desse otário aí Tá bonito, tá bonito Tem que tomar cuidado com o boot aqui, hein, galera? Vamos passar aqui na meiuca aqui, ó Vamos passar aqui na meiuca aqui A gente tá um pouquinho longe deles Parece no mapa que a gente tá perto Mas tá um pouquinho longe Vamos aqui por trás aqui, ó Vamos ver se a gente não chama a atenção daquele outro Vai chamar, não tem jeito Não chamou, galera Não chamou Show Se liga aí, ó Rapaz, estamos matando muito fácil eles, ó Veluco e rápido É o macho e a fêmea Qual é o macho aqui, hein, galera? Qual é a fêmea? Deixa aí no comentário que vocês sabem aí, beleza? Então vamos lá Vamos lá, vamos comer a manguinha aqui, galera Vamos comer a manguinha aqui Porque Não pode dar mole, não Vamos pegar esse aqui por trás aqui A gente vai pegar Vamos pegar as paradas aqui dele aqui Que a gente pega e joga no caixote, né? Depois a gente faz a nossa mochila Depois de matar todos eles, tá? Opa, esse aqui veio florido esse aqui, cara Deve ser a fêmea, né? A fêmea deve vir mais top aí do que os outros Beleza? Vamos pegar esse miudinho aqui É show Boa Agora vamos pegar aquele ali, galera Vamos pegar aquele ali Se ligar na estratégia, galera De poder Vocês Pegarem o ovo aí Dos dinossauros, cara Eu peguei uma parada lá Estranha lá Mas ali também tem o ovo, tá, galera? Ali também tem o ovo E vamos que vamos Se eu não me engano É ovo, casca E casca de ovo Isso aí, ó Vamos botar Beleza Oh, rapaz Vamos jogar pra cá Essas paradas aqui Essas paradas aqui a gente joga pra cá Beleza Comida a gente joga pra cá Porque comida a gente precisa, né, galera? Comida a gente precisa aqui Beleza, show Vamos lá Vamos ver o que vem desse baú aqui Esse baú aqui nós não abrimos ainda não, galera Não abrimos esse baú aqui ainda não Mas vamos lá A gente pega tudo desse baú aí, ó Show Sapeca ele aí, ó Beleza, top Show Já caiu na nossa frente aqui Rapidão O baú aqui abre muito rápido, galera O interessante aqui É isso aí, galera É isso aí Abre muito rápido Vamos pegar tudo que tem aqui A gente pega e joga no outro baú Vamos centralizar tudo nesse baú aqui, tá, galera? Vamos centralizar tudo nesse baú aqui Show Isso aí Vamos botar a água aqui, galera? Vamos botar a água aqui E a corda A corda A gente precisa da corda E dessa folha Será que dá pra fazer a mochila Ou se dá pra fazer a mochila logo? Precisa de três folhas daquela aí, beleza? Precisa de três folhas Mas vamos lá Vamos na disciplina aí, ó Show E aqui a gente faz tudo aqui, né, galera? Aqui a gente faz tudo aqui Que a gente tem direito aqui A gente vai Vai sapecando Pega a pedra aí, ó Tá passando aqui A gente pega a pedra Pra gente poder fazer o nosso Será que é essas folhas aqui, galera? Vamos pegar mais uma ali A gente pega e faz a nossa mochila Se for isso aí A gente faz a nossa mochila Com essa parada aqui Vamos ver Eu ainda não peguei a mãe É, é isso mesmo Vamos fazer a nossa mochila aí Show E agora a gente pega E aí, já é equipa automática, né, galera? Já é equipa automática Vamos pegar a frutinha aqui Vamos jogar pra cá Manga pra cá Show de bola E vamos lá, galera Tem outro baúzinho aqui, galera Tem outro baúzinho aqui Ó, vamos pegar esse baú aqui É o último baú que a gente pega aqui E a gente vai sapecar os Ó, tá vendo? Ih, esse daqui é fácil Esse aqui Tigue dente de sabre Tinha que ser mais fácil de Na verdade Tinha que ser mais difícil De matar ele, né, cara? Eu acho que teria que ser dessa forma Mas beleza Vamos lá, vamos lá Vamos abrir aqui Eu quero matar todos os Os bichos aqui Pra deixar no automático aqui, galera A gente subindo aí De nível aí, beleza? Vamos lá Vamos pegar ele por trás ali, ó Se o outro vier, top Esse daqui é o miúdo E o outro é o grande A outra é o Tigue dente de sabre E não vai pegar a gente, não Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Tomou bem na fita, hein, galera Show Rapaz Pega a fruta aí Vamos pegar ele por trás aí, ó Beleza Será que esse daqui é o último, galera? Pô, que já matamos pra caramba aqui, hein, cara Já matamos muito aqui, hein Já matamos demais Beleza Pega aí Show Vamos pegar do Tigue dente de sabre aí Vamos comer essa parada aí Vamos comer a manga aqui Show Beleza Pegamos não a parada toda, não? Pegamos não, galera Galera Nossa base tá filé, hein Nossa base tá top Eu abri essa parada aqui Abri e peguei Vamos pegar Deixei a zebra sumir Vamos ver se tem mais algum Dinossauro pra cá Valeu, galera Que aqui a gente vai subir de espia aqui Com certeza a gente vai pro 18 aqui Galera Deixa no comentário aqui O que vocês acharam dessa ideia aqui Dessa estratégia Eu sei que tem muita gente que já trouxe Mas Eu também tô trazendo pra vocês aí Porque vocês são meus inscritos E não podem ficar sem Esse tipo de conteúdo, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi Opa Fui não, galera Chegou um boot aqui Chegou um boot aqui Vamos só pecar ele Vamos ver que bate mais, galera Olha isso Moleque Agora sim, galera Agora eu posso ir Vamos pegar tudo dele aqui Galera, tô partindo Abração Fui